Música Oi, meu nome é Vanessa Quem disse que na Holanda não tem carnaval? Olha essa maravilha! Então, na Vogue na Holanda é na parte sul, porque é mais católico e na parte norte é protestante E são três dias de festa Começa quando o prefeito dá a chave da cidade pro príncipe porque eles elegem o príncipe no mês de novembro Aí o príncipe, junto com seu súdito, eles fazem como se fosse o reino dos tolos Aí eles vão de pub em pub e nós temos que gritar Alá, 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 três vezes E a cidade de Eindhoven é chamada nessa época de Lamperrat Lamperrat significa lâmpada Então cada cidade aqui, o Mastricht também tem outro nome Então cada cidade aqui do sul, que é mais famoso, eles têm outros nomes E é assim, ó, povo tudo fantasiado Todo mundo sendo feliz Tem crianças, tem idosos, tem de todos aqui É muito legal E também tem uma tradição do dia de domingo No dia de domingo, eles saem numa das maiores ruas de pub que tem na Europa Que é um pub crown que eles fazem Eles dão uma gravata, é tudo comprado Então é um grupo que vão de pub em pub que ganham uma cerveja E é isso aí, o carnaval da Landa é demais São marchinhas Nossa, tem festa latina, tem festa... A bandinha Que é uma bandinha Tem carros alegóricos, aqui a nossa, só por cair aí, ó E é isso aí, espero que tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau Ok, galera, stop! Guts! Guts! Bem-vindo ao o que eu estou aqui com o Jogo Oskar para o Best Actual, e o vencedor é... Jureko Helder! É muito bom que eu estou aqui, isso aqui, ó! Tchau, tchau. Tchau.